A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A agência do Banco do Brasil de Itapes encaminhou na tarde desta sexta-feira, 1º de dezembro, uma nota de esclarecimento relativa à utilização de portas giratórias com detector de metais após um cliente que usa marca-passo ser barrado de entrar na agência. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, exibido no dia 17 de novembro, o cliente Alexandre Vieira Barbosa relatou o ocorrido. O que aconteceu é o seguinte, cada vez que eu vou receber o meu PIS-PASEP no Banco do Brasil, eu sou tratado como, eu acho, marginal por eles ali. Porque eu recebo o meu PIS-PASEP sempre na rua, inclusive, tu já esteve lá fazendo uma matéria sobre isso aí, né, João? E hoje eu fui para pegar meu PASEP de novo. Foi na manhã de hoje. Eu recebi agora, às 11 horas, de chinelo, de bermuda e de camiseta. Eu não pude entrar dentro do branco, porque eles queriam me passar aquele detetor. Detetor. Poderiam ter feito a revista manual, porque eu não sou bandido, eu sou funcionário público. Conforme a nota, a agência bancária esclarece que o equipamento é utilizado para inibir a entrada de armas de qualquer espécie no interior das dependências dos bancos, sendo usado também em detector de metal portátil. Na nota, a agência ainda informa que para portadores de marca-passo é utilizado o detector de metal portátil. Porém, se ainda assim o cliente não sentir-se seguro, um funcionário da agência realiza todas as tarefas a serem executadas no interior da agência. Conforme o banco, a orientação de não permitir o acesso de pessoas sem passar por detector de metais é da portaria 3.233, de 2012, da Polícia Federal, que disciplina a Lei 7.102, de 83. O cliente, na ocasião, não ficou satisfeito com o atendimento da agência e realizou um registro de ocorrência na Delegacia de Polícia de Itapes, que está apurando o caso. Legenda Adriana Zanotto